Chuvaco Filhos let's together Já sabem do Val Responde com... Belo 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 de fundo Tá aí hein Eles querem que você apareça Mas ele não quer aparecer ainda, ele quer ser oculto Porque durante muito tempo ele foi Professor de Educação Física, levantava muito peso Tofilia e tal E aí... Encolheu um pouco É, então Quer entrar e aparecer aqui do lado Não Mas peraí Aí Tá aqui o Belo Belo Oi Turma Beleza? Levantar peso O que aconteceu com você? As pernas subiram E eu desci E ele ficou agora com 1,30 de altura Mais forte que nenhum leão É isso É É O Belo Moto Sprinting Nos seguindo a vossa casa, a sua casa também A casa de todas as casas Quem gosta desse slogan você tá ligado É o seguinte A primeira coisa que eu quero falar Bel RS1 Lembra que você queria um capacete custo-benefício Composto Kevlar e fibra Tá aqui ó 999 Irmão Porque isso é o seguinte Sua cabeça Não tem preço Entendeu? É isso que você tem que saber Então eu sou chato pra caraco Porque eu quero que você fique bem É só isso Porque na hora que você precisar Que você não precise Você vai estar com um produto top na cabeça Beleza filhos? Fivela Tudo que você precisa Quem acompanhou aí no Instagram Viu o que eu coloquei lá? Você viu lá? Não é questão da marca da capacete que eu tô falando Tô falando do engate rápido Que é a maioria dos ABS Que agora que sofre o tranco A capacete pode estar maior, pode estar menor Não aguenta o tranco É diferente Não tem como Beleza? É isso Não existe como um engate de peso com molinha Ser mais resistente que uma fivela trançada Ou igual o meu né? É ou igual o seu Quer contar o seu? Não é fácil Uma vez você contou Não precisa falar nem a marca Mas isso aí era Você é um doente Mas tudo bem Fala Ele caiu da minha altura Na minha altura E quebrou a bolha A viseira A viseira Aí eu fui reclamar Pra loja O cara falou Mas a altura que era Tinha que quebrar Eu falei Então se eu estiver correndo Em estrada E quebrar Então você me dá uma que tem sabor Pelo menos eu engulo ela Mastigo Ela não vai ficar Porque se ela vir Você já Engulo ela Sabor morango Alguma coisa assim Alguma coisa assim Frambuesa Aí eu já engulo Legal, bacana Da altura ela quebrou Imagina É Então é isso É o quanto vale a sua vida Entendeu? Aí é tudo questão de escolhas Esse foi um momento Um trailer É esse foi o momento pedagogo 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 educativo Então tá Gabriel Barcelos Ele no assunto mandou Altura pra moto E ele colocou assim Falador Val Vim fazer uma pergunta Because in Chico e Trust Então vim fazer aqui uma pergunta Because in Chico e Trust Tenho 1,85m de altura E gosto muito do segmento de speed das motos Mas tenho medo de ser muito alto Pra motoca parecer Pra motoca e parecer um urso de bicicleta Gosto muito da 675R e da Ducati 848 Algumas alternativas Inclui CBR600RR MT-07 Sim uma Naked Gostaria também de saber Se seria muito pequenas pra mim E sua opinião sobre elas Desde já Grande abraço Durval É É assim ó Entre a 675R e a Ducati 848 E a 775R E CBR600 também é uma excelente moto Prefiro a 675R MT-07 já muda uma Naked Provavelmente você até fique bem confortável nela Porque a Naked Você fica mais ereto A questão é o seguinte É uma coisa que eu Até preciso fazer um vídeo Que eu já elaborei e pensei É Antigamente Quando a gente Até mesmo eu quando não tinha conhecimento De uma pedaleira esportiva A pedaleira esportiva não é só porque você tá na pista Mas a pedaleira esportiva faz você se adequar A moto se adequar a você Então a moto ela tem um tamanho Tem uma proporção ali E as vezes seu pé não fica legal Você com uma pedaleira esportiva Você coloca onde você quer A altura Pra frente e pra trás Você modula Entendeu? Então a moto vai se adaptar a você Aí fora isso você põe no semiguidão Você também vai abrir mais Fechar mais Colocar mais aqui Mais assado Então aí você vai ficar bem na moto E aí qualquer moto vai ficar bem casado pra você Então esses acessórios que a gente fala Ah uso na pista e tal Não necessariamente Você pode usar ele no urbano Você pode usar ele numa estrada Pra moto ficar gostosa pra você E o tesão É que é o seguinte Se você cair e quebra Ele não quebra inteiro isso igual a peça original Quebra por etapas Você pode ver que ela tem várias etapas Então de repente não arranca o quadro Não trinca quadro Então arrancar o quadro não tem como Mas não trinca o quadro Então ela quebra por etapas E você consegue comprar a peça que quebrou Então é isso que você pode fazer Então não é porque você é alto Que você não vai andar com a moto Aí tem que ser Agora no caso da naked Como o guidão é Guidão de bicicleta Chifre de touro É Você vai ter dificuldade aí Na relação ao guidão Então você vai conseguir regular mais as pernas Entendeu? Numa esportiva você tem o semi guidão também Tá bom filho Espero que tenha te ajudado E eu vou fazer esse vídeo aí sim É que na garagem é um caraco Porque fica tudo escuro Então fica meio rústico É Mas na tua casa tem que carregar a moto até lá Por quê? Você não vai nas costas Vai de carro É É É É É É É Dúvida G310 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 Belão é uma motinha nova da BMW que chegou aí Nova 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 É Seria a 300 da BMW Só que antes de ler a pergunta eu achei que meio que cagaram com ela no seguinte Colocaram ela no segmento errado Por quê? Porque estão comparando ela com uma Duke 390 Com a MT-03 Com a R3 Com a Ninja 300 E a Z300 E ela é mais fraca Boa tarde Durva Cara Poderia falar do que você acha em relação a nova BMW G310 O que você acha lá no mercado brasileiro E também comparado com as outras da mesma cilindrada Que ele colocou a MT-03 Sem o vermelho Z300 e Duke Obrigado cara Então filho é assim ó Eu não testei a ela Ainda Eu não testei ela A ela A Não testei ela ainda Vou testar Vou ter uma oportunidade de testar essa moto aí muito em breve Vai ter novidade também pra vocês Mas é o seguinte Pelo que eu vi e li Eu acredito que é uma moto mais fraca que essas concorrentes aqui Então assim Ela se encaixa nesse mercado talvez em relação ao preço Mas eu compararia ela Com uma CB300 Com uma Faser 250 E aí a moto vai ser superior entendeu? Mas quanto essas aqui Eu acho que ela é um pouco mais fraca Não que porra Se você Se você não tem nenhuma moto e comprar ela Você vai achar a moto um tesão É nem quebrado Se você tiver uma Faser 250 Uma CB300 e comprar ela Você vai achar um tesão Entendeu? Mas se você já está acostumado a seguir De repente Quer comprar uma BMW Porque você é fã da marca Talvez você vai ficar um pouco Frustrado aí entre aspas A moto vai muito bem É uma mecânica BMW Tem uma série de coisas que Deixa a moto bem atrativa Tá? Mas eu não testei ainda Pra falar pessoalmente O que que eu senti da moto Entendeu? Mas ficha técnica Lendo esse comparativo Eu achei que ela Entra perdendo Poderia ser Num preço mais baixo Mas aí ia ter que Colocar equipamentos mais lixo E aí É uma BMW É uma BMW Então É assim Moto top Pra comparar com as motos erradas Minha opinião É isso aí É isso Raul No Lasco No Lasco Durval responde Esse mandou uma redação Esse é Gaúcho Gaúcho? Por que Galão? Do Lasco Do Lasco? Pode ser que ele seja Graúcho No Vasco É Abre o lastro Abre o lastro Do Lasco É Vamos lá É isso aí Você me perdoa Às vezes acontece Meu amigo Eu tenho uma dúvida Sobre pneus Sim Sobre pneus O assunto que está meio batido E antes que você me xingue mentalmente Não xinguei Eu já te perdoo Então obrigado pelo perdão Mas eu não te xinguei E te digo que você não falou sobre minha dúvida Obra Aí sim Obra Olha o dentista Obra Siso Galcão está cheirando no siso Estão fazendo canal Então vai Vou ter que gritar aqui agora Ficou bom hein Legal hein Essa é bom Vamos lá Eu comprei uma Ninja 300 2017 Modelo com ABS E o pneu que vem em estoque É o Rosso 2 No perfil 150-60 traseiro 90mm de altura E nos modelos sem ABS Ela vem com o Rosso 2 140-70 98mm de altura Se atente a essa informação Por favor É não Não Porra Não sabia que na ABS Ela vem com 150 na traseira E sem ABS 140 Meio sem sentido Porque o perfil da roda é o mesmo tamanho Tudo igual Não tem Não tem O tamanho da roda é o mesmo Não dá um dedo Não tudo bem Mas assim Não faz sentido Sabe Eu não olhei Mas se ele está falando Vamos acreditar nisso aqui então A minha antiga phaser Eu havia trocado os pneus de estoque Para um par de Rosso 2 Nas medidas 110 Na frente 70 E 140-70 atrás Se aumentou atrás Beleza Porque aumentou nas medidas originais E eu gostei do resultado Ficou mais côncavo o pneu E eu achei que melhorou Em curva Sem notar que a moto perdeu o rendimento Devido ao maior atrito do pneu Olha lá Pois bem Na Ninja 300 o pneu ficou maior esteticamente Muito bonito Dando a impressão de ser mais largo O que de fato é agora Mas Aí que está o pulo do gato Dessa forma Fica menos côncavo De acordo com o que você quis Agora o cara entrou no caixa O cara rasgou mesmo Tem quase cueca aí Esse ele se cagou Menos esportivo Nessa situação de aumento de medida De pneu Você acha melhor colocar um 160-60 Já está indo para mais ainda Agora E o 150 já não agrada mais É 160-60 já Põe o 180 Olha Olha que rasgado Põe 180-60 então Já que é para colocar pneu grande Põe 255 E a altura tal Enfim tá Lembrando que essa medida Tal não sei o que Ela foi feita para aquele número É Lembrando que Se manter essa medida no mínimo De 150 Porra É Lembrando que manter essa medida Maior No mínimo de 150 Me dá uma grama maior de pneus Para escolher Vamos com partes aqui Muito feijão Rosto 3 Road 4 Dei de outros A partir dos 160 Já temos pneus familiar Corsa No vídeo Pneu não é suspensão Você fala sobre algo parecido E tocando no assunto Esses 8mm de diferença Não evitar o buraco Lá É É Vai tá da hora hein Gaiô Caralho velho Mas acho que É Se continuar assim O cara vai ficar aqui dentro Será que ele tá saindo atrás Do banner Gaiô É Tá foda agora Puta merda Às vezes é fuga da polícia Da cadeia É pode ser Tá vindo aqui né Filho o negócio é o seguinte Eu sou totalmente contra Aumentar a medida de pneu Já falei Acontece que o rosto 2 Se você pega ele na mão Você olha Parece um pneu de Uno Ele é reto Acaba forçando o pneu Para entrar mais na roda ali Tá Na hora que você veste ela Então assim Ele fica um pouco mais côncavo Mas Eu não passaria do 150 Para 160 Para colocar Perneu ruim Se vai usar 160 É para colocar Super Corsa Porque daí faz sentido Pô vou aumentar a medida Porque não tem Super Corsa 150 Porque se tivesse Eu usaria 150 Então eu usaria o 160 Super Corsa Mas caso contrário Eu manteria o 150 Original Que eu já acho muito até Para mim é 140 E Feijão 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 E é o seguinte É Pode trocar a fralda aí Esses 8mm de diferença Em relação a altura Muitas vezes Está atravado também Que ele deixa A relação mais longa Tá Quando eu usei O Pirelli 180-60 Eu usava 44 de coroa Quando eu usava O Michelin 155 Eu usava 43 E era mais ou menos A mesma coisa Então ele aumenta A relação da moto E em questão de buraco Não vai ser essa altura Que vai dar diferença assim Calibragem vai ser o diferencial Para não amassar roda Então isso você tem que saber também Mas essa diferença De perfil de altura também Mexe na relação Se você deixar ele mais alto Ela vai ficar Um pouquinho mais longa Mas eu manteria O original 150 Você vai plantar 160 Super Corsa Para andar na pista Porque também queimar um Super Corsa Para andar dia a dia Não faz sentido Beleza filho A não ser que você vai fazer estrada Fazer um Murugaba no final de semana E põe Super Corsa Você vai se divertir E aí você vai ter que aumentar O perfil da frente também Vai colocar o 120-70 Que é a Super Corsa E o 160-60 na traseira Então Rosso 2 originalzinho Vai bem pra caraca Você pode colocar também Um Sportec M5 Que é um tesão também Igual o Rosso 2 Na minha opinião Muito bom E é isso aí O Marco Ridolfi Ridolfi com PH e Ridolfi Caprichar hein É Radolf Hitler Vai ver que o O cartório não O cara era Chechel É Acho que sim Chechel É Chechel Pudolfi É Fala Durval Primeiro eu quero Parametrizando Por nos ajudar Em dúvidas do dia a dia É muito bom Poder consultar Um piloto profissional Só precisa saber O caderno do piloto profissional Muito bom Mas ele deve estar por aqui Ele vem vindo Ele vem vindo aí Vamos lá Tem uma dúvida MT-07-2015-2016 Há um ano e pouco Comprei ela usada Porém em estado impecável Estado de zero Então aqui já temos Modo de padre Já temos a contradição É Por que Modo de padre? Ah vai até a igreja e volta só Modo de padre Modo de padre Modo de padre Entendi E a moto só tem me dado uma alegria Só tem me dado alegria A cada volta o sorriso fica na orelha É o Coringa É o Coringa É o Coringa É o Coringa Pois ela é muito gostosa de andar Um animal na pista Porém coloquei um par de pênis pirelli Diablo Diablo Deve ser só Diablo né Não é Diablo Rosso Corsa Só Diablinho É a mesma coisa que não ter colocado nada E ontem Dei E ontem deu PT na bateria Olha que susto 3 de 80 de pau Comprou uma Mourosta Não Não A Mourosta é boa Você tem Mourosta Tem L Herda Tem todas essas aí Mas deram uma Enrabada nele né Porra porque a moto acabou muito cedo a bateria né É E o preço também que ta melhor É É O cara que deve ta de boca a boca sorrindo agora Quando vende a bateria Será que teria problemas com a bateria sempre? Pois assim que peguei a moto coloquei um kit Xenon Já ta a resposta aqui Rastreador E isso console bastante Então você vê que se devem perguntar Ta ai já Você me perguntou respondendo E acha que eu precisaria melhorar a elétrica para comportar esses dois itens? É Não A minha rota é linha vermelha Assalto pra caralho na maioria das vezes até as escuras Então vamos responder essa aqui primeiro vai O cara faz a rota nele Ó filhão Eu não mexeria em parte elétrica de moto Tá Mexer em parte elétrica de moto Você toma no cunho e não para mais Eu tenho uma experiência bem vivida dessa parte elétrica ai Você lembra o nabo que foi Porra Então assim rastreador consome Xenon consome Sempre Mesmo com a chave desligada Exatamente Então você vai ter que gastar com bateria ai sim Ta O bom do Xenon que você vai Qual que é o bom do Xenon? Você vai ver melhor As pessoas vão te ver mais Qual que é o ruim do Xenon? Vai gastar mais sua bateria Ai é uma opção que você tem Fica com ele ou não Entendeu? O alarme também é a mesma coisa Mas pelo que você ta me contando aqui Não tem nem como cogitar a moto não ter alarme Não ter essas coisas né Porque o trajeto que você faz aqui E outra Você fazendo esse trajeto todo dia Começa a ficar como? Ficar marcado Né? Os caras começam a ganhar que tem uma moto toda hora Então eu não faria o mesmo trajeto todo dia Exatamente Muda um pouquinho entendeu? Porque o grande fator dos assaltos É você cair na rotina e o cara gravar Que você ta andando com a moto sempre naquele ponto ali E o horário É isso ai Ele que pega Então vamos lá Quando eu freio Ou bato Em um buraco freando A moto faz um ruindo E fica por 5 segundos mesmo Depois de não estar usando o freio Com esse Se fosse um sensor sei lá Já procurei várias informações e nada Ela tem ABS Então quando você bate em um buraco frenando Você ta apertando o disco ali E é normal o disco fazer um pouquinho de barulho Vitrifica um pouquinho Sujeira Pó Chuva Sol Calor Poeira Faz um pouquinho As vezes Do jeito que você aperta O pistão demora um pouquinho mais para abrir E ai fica um pouquinho desses unidos ainda É 5 segundos Normal Isso não é nada Isso é normal Não tem problema Acontece que talvez A suspensão da sua moto Tá O óleo deve ser original Precisa ver se não é óleo de embreagem Estava na bengalinha Tá Na minha Lander era de embreagem Então ai fica mais molengona E parece que Assusta mais Imagina o coice também bater freando né É É outra cagada também Você vai empenar teu disco né A hora que você ta vendo o buraco solta tudo né Não vai bater Não fica frenando para entrar no buraco Porque Depende da cacetar Pena se eu disse É bem lembrado Eu nem pensei nisso Eu fui no barulho Mas meu vai entrar em buraco Vai não sei o que Não deu para desviar Solta Solta Levanta até você da mão Fica em pé Dá um jump Deixa a suspensão trabalhar sozinha E aqui no Rio de Janeiro Não tem lugar para track day Eu fico muito puto com isso O jeito é acelerar em viadas normais mesmo E com isso acabo não conseguindo seguir o meu limite O que posso fazer para treinar de alguma forma? Isso Porque Você pega um milhão e vem para cá É Milhão? É leito Tranquilo Será que acaba a moto embaixo? Não a moto não Ele vem com uma Arruma uma aqui Milhão quatro horas e meia assim E tá que nem rei aqui Milhão quatro horas e meia assim agora tá aqui Filho Filho Você vai fazer isso aí mesmo Não vai se explorar mais Porque se explorar mais na estrada você pode morrer Tá? Eu conheço casos que exploraram mais e morreram Então fica aí onde você tá que tá bom É Por que a revisão dessa porra é tão cara? Eu tinha uma XRE e não pagava nem 300 reais Agora com a MT-07 e a mão de obra é 600 Fora as peças e a revisão de 30 mil Abraço Let's Together Por que a revisão da moto é tão cara? Filho Você muda de categoria Você vai com uma 600 Depende se você é Nect ou não Você vai com uma 600 Você mudou o patamar da sua vida É tudo mais caro A moto tem peças melhores É tudo melhor E você também queria uma moto melhor Então você sabe que quando você compra uma 600 O patavar da vida mudou Será que a sua vida mudou de patamar pra você ter uma 600? Essa é a pergunta Porque se você chegar com uma XRE300 A mulher te olha com o olho É duas velas Se você chegar com uma MT-07 A mulher te olha com o outro olho Você não fez nada Mas só por causa da moto Você já mudou de patamar em relação às pessoas É a mesma coisa Só que a moto muda de patamar de verdade É tudo mais caro mesmo Prazer E se você for pra uma Speed É mais caro ainda Então tem essa questão também Por isso que eu falo que Naked pra uso urbano é um caralho Speed não é um caralho Eu prefiro as baixinhas Por isso que eu gosto da Lander Gosto da Husky Gosto do que Porque são motos mais baratas de segurar o rojão A Husky entre aspas Mas a Lander por exemplo Era uma Teteia Então É por isso que eu prefiro essas motos de baixa cilindrada Pra usar dia a dia Tem que ter duas Eu tinha a Bandit Você lembra a 650 E precisei correr atrás da Dafa lá Porque não dava Não dava pra segurar a Bandit dia a dia não Senta Era 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 a Dafa 150 Então toma o pau a semana inteira Pra dar pau no final de semana Hugo Bastos Hugo Bastos Fala Durval Queria saber quais motos o Belo Belo já teve E um abraço pros dois Fica com Deus Vocês são fodas Ele tá de pé? Ou quer que eu responda? Senta aí que eu vou falar Então senta que o Belo vai falar Tenta resumir aí Belo Bom vamos começar com uma cinquentinha onda Que ano isso aí? Em 68 Boa Eu tenho a nota fiscal dela Tem ainda? Tenho Cinquentinha 6590 das ondas Do japonês Aí foi 350 450 360 Aí foi 750 K0 Do mundo cani Não é na Usta Era os bafafá Metido a maconheiro Mas ninguém era maconheiro Aí veio Aí aí vai 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 Aí fui pra 750 Suzuki É CB 400 Aí já aquele modelinho daqui Essa que a gente conhece A japoneizinha Que aqui acho que metade do canal não era nascido CB 400 Eu também não Eu tava na sua bola É Não conhece esse negócio de moto? Acho que você ouviu cara É quando doer seu saco era eu 750 F 400 Ford Vespa Partida electric sem partida Certo Aí vem 450 custom Aí vem Suzuki ZXX Parecia o Robin lá em cima dela Tudo cheio de carenagem É E acabamos com uma CB 500 The best A mais prática Boa É acabou Teve a da Free Speed A da Free Speed Agora eu tô tentando comprar uma 125 Fan nova Zero Zero Na caixa Na caixa 2017 Puta que paru que tesão É tô meio com medo que é uma motorista Onze pau É oito conto Oito conto? Já tá oito Na época que a gente viajava três pau caro hein Puta né Zero né Você imagina que ia chegar a onze Oito pau sem partida né Não pelo Pelo Oito pau sem nada pelada Nem o cabalete vem Só vem o lateral Economia cara A onda faz Fezão É isso aí E acabou Aí fui pro Corcel Ô Belô Mas por encargo então ele vai sentar e ficar um ano falando Ô Belô fala pro pessoal o que é uma motinho maestro Pra quem não conhece o que é uma moto maestro Moto maestro é aquela moto que em cada lugar que você parar ela dá um concerto Maravilha É só pra você saber o que é uma motinho maestro Maestro É isso aí É a poçante que todo mundo conhece né O que é que é a poçante Onde para fica aquela puta poça de óleo Perfeito Anedotas Belo Belo É Volume 2 Do dia a dia Do dia a dia Saudáveis pra todo o público Crianças, adultos, adolescentes e infância total Maury Augusto Parece o nome de moto? É Fala Feira Eu tenho uma Fazer 150 Uma Fazer 150 E vou trocar o óleo da suspensão dianteira e o freio Qual você me indica para usar? A suspensão estou em dúvida entre o 10W e o 15W E do freio o original é o DOT 4 Continuo com o mesmo ou ponho um melhor? Se esse envio for pro Duval Responde Já foi? Queria que você que tenha experiência falasse sobre isso Troquei os dois pneus e coloquei tudo Pirelli E estou usando óleo Motul E tem uns Cusão Que é aqui que fala que levorinha é melhor E que o óleo é a mesma bosta Pois eles só usam óleo de 8 reais o litro Obrigado para os ensinamentos Obrigado para os ensinamentos e dicas em todos os seus vídeos Valeu ficar na paz Olha filho, você já colocou o adjetivo certinho aí no pessoal Então não tem nem o que falar O burro Ele é burro E ele só aprende com a experiência que ele mesmo passou Ele não consegue aceitar uma outra experiência de alguém Então por exemplo, como é que o burro aprende? Quando ele se fode na cerca Ele não vai mais lá Mas se alguém falar para ele ó Não vai lá que você vai se machucar Ele não vai ouvir Ele tem que se foder na cerca Por que nas fazendas tem o matar burro? Porque ele não passa Tem aqueles quadripulados Não entra Você entendeu? Então assim Existem cérebros que não adiantam Eles vêm com uma capacidade de absorção É tipo um 486 É aquilo de HD Então você pega um computador mais forte E tem computadores que tem cérebros que são adaptados Você consegue montar a SU dele Tem uns que não conseguem Esse você não consegue O que eu falo para você? Nem perca seu tempo A vida resolve para eles Entendeu? Aqui vamos lá Você está com a suspensão Eu colocaria uma 10W Já vai dar uma grande diferença 15 eu acho muito para a sua moto Ela não tem tanta força de frenagem assim Eu ainda arriscaria um 7,5 primeiro Um 7,5 Se você não gostar iria para o 10 Põe um 7,5 Vai ficar legal Quanto óleo O DOTI 4 é um bom óleo para a sua moto Talvez se você quiser melhorar Aí você pode colocar um flexível de freio Um aeroquipzinho só na dianteira Para ficar um pouco mais precisa Se não Você pode colocar o DOTI 5,1 Não o 5 5,1 Tá? Porque o 5 é a base silicone Fode Eu acho que é isso Mas é 5,1 Tá? Não, calma aí Fica tranquilo É... Só que se você colocar o óleo Também depois de um tempo ele vai afadigar Porque o grande lance está no flexível de borracha Que depois de um tempo fica esquentando e dilata Entendeu? Porque o óleo esquenta e dilata Então talvez eu manterei o óleo Colocar no flexível Se não troca o óleo Vai ter um pouco mais de eficiência Mas talvez se você não gosta Vai também Depois de uma fase 150 Uma Faser 150 Não esquece o filtro também Viu? Que filtro? De ar Tem que limpar o filtro Não, não é limpo Não, não é limpo Ele está perguntando outras coisas aqui Fica tranquilo É... Bom Aí é o seguinte O pneu é Pirelli, né? Levorim Pô, irmão Tá? Não Se você for vender a moto É... Aí sim Põe lá e vende a moto O cara fala Caralho, pneu zero, mano Pirelli Pariu Vem Vou comprar É... E óleo de 8 reais, cara Nem para temperar salada É... Melhor ir lá no... Vai no mercado e compra umas horas e põe no motor Pronto É... Põe um galo lá no motor Põe um galo Galo é caro Tem que comprar um... É, o galo é caro Lisa Lisa Põe um Lisa Pau Tiago Lazzarino Porra Nome de piloto... Nome de corredor, né? Caça Piloto de caça, avião Porra, caça Avião, Lazzarino Outro ator Tira o Lazzarino na garagem Lazzarino, pega a escavadeira Fala, Dorval Meus parabéns pelos vídeos Seu conteúdo é muito rico Porra Nunca tinha visto tamanho profundamente nas informações passadas Muito obrigado, Lazzarino Fico sempre ligado Tenho uma dúvida a respeito das reduções de marcha Possui uma fazer também 150 e costumo andar bem na cidade Quando estou de quarta a quinta marcha Freio bem Em cima de quebra-molas Desço para a segunda marcha e continuo Essa prática de desvear La moto e descer várias marchas de uma vez É prejudicial ao câmbio? É É? Claro que é O cara está em quarta Aspeta, aspeta, aspeta Sei que o correto seria reduzindo até chegar ao quebra-molas Mas estou com pressa e costumo fazer isso Fica aí minha dúvida Tiago Lazzarino Responde Tem que ser na escala mesmo O câmbio tem aquela escala Não, mas ele vem na escala Não Ele está vindo de quarta, joga a segunda Não, porra Para chegar na quarta de segunda ele tem que passar pela escala Sim, mas ele já vem Pum, 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 pum Sim, ele já vem dando coisa depois que ele solta a embreagem, pelo que eu sei Ah, entendi o que você está falando Ele está apertando uma vez só tudo, chutando todas e... E aí passa É, entendi Entendi Se for isso aí, meu amigo Entendi É, aí você está judiando Mas se você der uma bombadinha Bum, 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 bum E aí, aí tudo bem Aí beleza Aí eu... Eu venho também e... E ela sai E vai, entendeu? Agora segurar Chutar todas E soltar Aí Você judia bastante Meu amigo Entendeu? É isso Mas dá para fazer É que eu não vejo Se for isso, né? É, é que eu não vejo É... Motivo para isso É É Aí, mas Urla Tem vídeo que você está no follow Você vem ali de quinta, mata, vai e cai para a segunda Não sei o que Tem, às vezes estou mostrando uma frenagem mais agressiva É um... Um tchanzinho ali e tal Beleza Agora judia Eu já sei que judia Agora fazer isso o tempo inteiro Aí fudeu Entendeu? Então é... É isso Eu... Trabalhando... Bum, 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 bum Tenho rápido, pode fazer Bum, 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 bum Ela passa em terceira, tranquilinha pela lombada Só se ele tiver na roupa Não, depende Depende da moto Se a 150 a gente estiver sozinha, ela vai embora Vai, vai Mas aí essa dúvida já pode ser para outras mostras Só se for uma lombada de 1 metro de altura Ele vai ter que vir É, se for uma... 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 Uma lombada do Havaí Aí você vai... Vai precisar fazer uma redução mágica Você não viu o outro lado? É... Você vai ter que... Vem uma lombada do tsunami Você vai ter que dar uma... Para descer... Ou de pé Para ver o que tem do outro lado Para ter força Mas é isso aí Fala feliz Me chamo Ricardo Moro no Rio de Janeiro Pessoal do Rio de Janeiro em peso aqui 41 anos Sou motociclista Bom Aqui ó Me chamo Ricardo Moro no Rio de Janeiro 41 anos RG 22 065 Tal... Nascido em 19... Quando é da CPF Que a gente já financiou uma moto Não... Brincadeira Não sei não Sou motociclista Há um ano E tenho dúvidas Gostaria da sua ajuda Boa Eu tenho um 76 Molho 110 quilos Duro Ando geralmente com a minha esposa Que tem 1,70 e 70 quilos E temos uma phaser 150 Ano 15 e 16 Boa A pessoa de phaser também bastante É a terceira já Sai bem lá Olha irmão 110 quilos você Com 1,76 Você tem... Eu sou um centímetro mais baixo que você Eu sou um 77 Você tá com quantos quilos, Belão? Noventão E você já tá mal Assim... Não Uma saliência Uma pertuberância um pouco elevada É Agora você imagina o cara com 110, irmão E a esposa com 70 É 4 em cima da moto Em cima... Em cima da phaser 150 E dividida a 4 no negro Mestre, você vai ter que dar uma emagrecida aí, mestre Vou começar a apostar um físico de trens aí Vou aumentar a cilindrada É, vou aumentar a cilindrada Vou pôr o carrinho do lado É, tipo, eu tô nessa fase também Chegar a um ponto que também Se eu não conseguir emagrecer mais também Eu vou pular pra mil, meu Que aí empurra qualquer porra, entendeu? Fica gordão lá em cima Vou comprar aquela amazônia E vai embora É, eu vou nessa, meu Vou abraçar uma mil Alguma coisa mais assim Um triciclo Uma diavel É, foda-se Mas vamos lá Brincadeiras à parte Toda vez acontece mais quando eu estou sozinho Minha moto, ela sai de traseira E eu gostaria de saber se é pelo fato de o pneu estar muito cheio Ou pelo fato de ficar quadrado Rodo um pouco com a moto Pois ela está com os originais 3.800 km Sabendo que aqui no Rio de Janeiro Nossas ruas e avenidas são horríveis Agradeço pelo esclarecimento Seu canal é show Ô Ricardo, obrigado O lance é o seguinte É... Pode trocar o pneu Não, então Eu acho que aqui tem mais coisa, tá? 3.800 km Se você andou só em linha reta Esse pneu ficou quadrado E aí o que acontece? Ele fica bonito aqui E fica com duas deformações assim Quando você vira e passa por essa deformação É o... É a escapada que você fica sentindo Porque é... Desadere e adere Desadere e adere E isso é perigoso Você pode cair Mesmo com uma moto 150 Já é possível sofrer a queda Sem saber o que aconteceu Mesmo porque ela não tem força e torque para empurrar se ela sair Então ela vai escapar e vai sair mesmo Primeira coisa 110 kg Você já precisa regular a suspensão da sua moto Porque ela vem para um padrão de 75, 80 kg Então vai ter que já colocar a pré-carga lá nela É, mas não tem pré-carga Até aqueles degrauzinhos que... É, mas isso é pré-carga Vai ter que colocar no peso Tem que colocar Você tem que colocar para ela ficar um pouquinho mais dura Porque você é um cara pesado Então é isso aí Então por que ela está escapando a traseira? Sua moto pode estar muito mole A suspensão fica balançando enquanto você está lá Mudando de trajetória E aí o pneu não está segurando a onda e está escapando A calibragem pode estar muito alta E você também está escorregando E a calibragem alta aliada com o pneu quadrado É crime e você vai cair Então você tem esses três fatores aí te atrapalhando Por que que não acontece quando você está com garupa? Porque como fica 100% pesado lá atrás Fica encaixado Por mais que ela tente Ela não consegue Porque é muito peso em cima, entendeu? A hora que você alivia Aí fica... Ela aparece tudo que ela não faria com garupa Entendeu? Então é isso aí Você vai ter que... Troca o pneu Trocar o pneu se estiver quadrado Usar uma calibragem mais baixa Se estiver muito alta essa calibragem estiver pulando E se a suspensão não estiver regulada Você tem que regular também para você Já pega lá hoje Lá a caixinha de ferramentas Se ela estiver no padrão Já põe uns dois cliques Três E o que está lá Pode jogar no três Três, então joga três cliques e vê Se ficar muito ruim volta um Beleza filhos? Fala Eu estive lá no Jeff E ele mandou um abraço para você E mandou você me dar um abraço para ele lá Então é um abraço que você tem que dar em mim E aí eu dou na câmera Na câmera O Jeff, o Jeff é o Jeff Bancolini Certo? Miro Art Belo Belo Leval Côme agora Virou o sonho da criançada E vou me vestir de urso Ele... Não, aquele Teddy só Era um Teddy, né? Aquele ursinho, cara de viado Esse aí O Belo vai se transformar nele Vou vestir E Jeff... Ou galinha pintadinha Tá, o que você quiser Isso aí você vê o que você quer fazer Jeff, está mandando um beijo Um beijo que o Belo mandou E intersecção por mim Certo E é isso aí, tá bom? Valeu, gostou pra caralho da Kombi? Quer falar que você gostou? Adorei Adorou? Muito? Muito Fudido, né? E agora... Ele que envelhou o Tank das X6 também Vai fazer uma pequenininha Para mim pôr no painel Falou mesmo que vai fazer isso? Vai, vou mandar para ele Ah, você vai mandar a Kombi Um tamanho pequenininho para fazer igual Entendi Caso eu encolha eu entro na Kombi pequenininha Ah, legal Porque quando ficar velho vai encolhendo Entendi, legal, bacana É isso aí Então, filhos, é isso Motosprint A sua loja Durval Responde O seu amigo Belo Belo O Encantador E é isso aí Tá bom, filhos? Let's together Um beijo Um beijo